E aí meu povo, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Eu sou Márcio, essa é a guide, paçoca, e a gente tá aqui numa aventura na rodovia 319 Já no vídeo anterior, vocês vão ver aí, dormimos no meio da pista, já enfrentamos um monte de atoleiro Bastante E agora também iniciando de novo a caminhada aí Espero que vocês gostem Se achar bom esse conteúdo aqui, assiste até o final Se gostar, se inscreve, deixa seu like, compartilha, manda pros amigos E deixa o comentário, que a gente tenta responder todos aí É isso aí Agora, essa semana não vai dar, porque estamos na 319 É Beleza? Aí, gente, vocês lembram do pessoal ontem? O Marretro, sei lá o que era aquilo em cima do carro, do caminhão Olha lá, olha lá eles lá Pararam ali na atoleira Olha lá Tentar jogar ela aqui, ó Pra não passar ali, ali tá cheio de pedra É, nossa gente, olha como é que afunda Isso aqui que a gente... Tem nesse buraco aqui, ó Isso aqui nós queria mostrar pra vocês Olha como é que afunda, ó Tá vendo? Isso aqui era alto Afundou tudo, ó Olha isso Tá bem lameado, mas acho que passa Caraca E o pessoal tá parado ali na frente Não tá atoleiro ali, não Acho que quebrou o caminhão Será que quebrou? É Não, acho que tem um atoleiro lá sim, hein Não tem que passar aqui Pera aí, deixa eu ir pra frente aqui Olha aqui, pedaço de pneu Caramba O negócio tava trash É, gente, vocês viram, né? Tá trash ali Vamos ver como é que esse doca vai passar ali Eu tô preocupada com a geladeira Aqui tá o cão Muito buraco por causa dos caminhões Ai, senhor, nos ajuda Nos protege Ai Eita, trem Essa cidoca não é brinquedo, não Vambora Olha lá eles Olha lá eles Se você tivesse uma Kombi Você botava isso em cima Você passava É Caramba O que aconteceu? Quebrou? Não Tá, né? Tá esperando Deixa eu ver ali Passou tudo Passou, mas o arrastamos os outros Sério? Arrastamos ela lá Nossa, aquele tratou Passou ali tranquilo, né? Porque foi o que o rapaz falou ontem Lava, aproveita que tá Nossa, tá feio, hein? E passa Era aqui que a gente queria ter passado ontem à noite Ontem à tarde Mas é como nós ficamos parados na vira toleira lá Ficou muito de noite Aí choveu a noite inteira Mas aquele ali de trás Todo mundo engatou ontem ali É, meu povo Fui até lá na frente Tá quase secando O negócio é esperar mais uma meia hora E aproveitar Já demos um cafezinho aqui pros meninos E aí como eu falei pra vocês Eu trouxe bastante arroz Que era pra fazer um rango pros caras Que tivessem aí na estrada Aí a Guide vai fazer aqui um Um arroz pra deixar pra eles aí Uns arroz com uma meia dúzia de ovo, né amor? É Já deixa pronto aí pra eles irem comendo aí Né, primo? Vocês estão aqui desde que hora? Nós saímos de lá Agora são seis horas Seis e meia mais ou menos Daqui a primeira toleira Aí nós paramos aqui Pra ver se enxugar mais Pra poder nós seguir Caraca, não andaram nem três quilômetros Desde lá de onde a gente se encontrou Quantos dias você já tá na? Fazer quatro dias Tá quatro dias hoje Quatro dias Quatro dias que os caras tá na BR Isso é 319 Não é brincadeira não, cara E não adianta ter em cá A jornada do herói Eu acho que eu até passo ali Mas esse negócio da jornada do herói aí, cara De você querer ser Ah, eu faço Eu consigo passar Isso não funciona aqui não Pode funcionar em outros atoleiros Que você tiver aí na sua vida aí 319 não funciona assim não Depois a gente vai mostrar esse atoleiro pra vocês O solzão já tá ali, ó Já tá passando das árvores Pegando no atoleiro E aí a gente passa e mostra pra vocês como tá Esse é um dos mais compridos que a gente pegou Aí meu povo, tamo aqui Caminhão aqui Nós tava esperando Nós tava esperando isso aqui, ó Dar uma secada Agora eu acho que já deu uma secada legal Fiz arroz ali Cozinhei ovo pro pessoal Pra levar pra viagem deles E agora nós vamos aqui Vamos embora Já deu uma secada boa já, ó Nossa, mas aqui tá feio, hein Aqui tá feio Nossa, vou ter que tirar o chinelo Senão quebra a escorreia Ó Ó Nossa, amor Aqui tá afundando Tá afundando Vixe Ixi, tá vindo um carro Vou ter que sair Nossa, o Deus O negócio tá feio ali Tá vindo uma caminhonete lá Nossa, gente Tá afundando ali O negócio tá brabo Vamos ver se vai passar, hein Ó lá Ah, e quem quer uma sou eu, né Quem tá E eu tenho que ganhar uma Ó lá Lá vai ele Eita Olha, gente Olha isso É uma monstra Olha isso Olha como tá ali Caraca Ó Meu Deus É uma monstra, véi Uma monstra E foi embora, hein Eu acho que nós não passamos, não É melhor ficar aqui Vai ficar aqui até quando? Nós não vamos passar lá na frente, não, véi Lá na frente não passa Então vai lá Vamos ver se não passa Nossa, eu vou lá ver Porque começou a fechar o tempo É, o tempo começou a fechar Nós vamos ter que ir, véi Nós vamos ter que ir de qualquer jeito Meu Deus Vamos lá Eu vou lá na frente Vamos ver Gente, não vai O negócio não vai Caraca, mano Aí aqui, ó Vai tranquilo Tá vendo? Aqui vai Agora ali na frente Que é o medo Embora que se a gente seguir O trilho do pneu Talvez a gente consiga passar Vamos ver Gente, dói demais os pés Andar aqui Porque tem muita Mas muita pedra Ponta de pedra Pra todo lado Ó Aqui que é o cão Desce e sobe Olha isso aqui A montanha russa Olha isso aqui Ó Misericórdia Ó Gente, é um buraco Olha isso aqui Ai meu Deus Tá vindo outra caminhonete Eu vou ter que me enfiar aqui Dentro da lama Olha isso Ai Jesus Ai meu Deus Deixa eu correr Tem que correr Porque tá vindo caminhonete lá E elas vêm a mil Aqui não passa, véi Meu Deus Meu Deus Gente, é um atoleiro gigantesco Isso aqui deve ter Mais de um Nossa Sei lá Não sei medir É muito É muito longo Olha isso Ai meu Deus A caminhonete tá vindo Caraca Olha isso Vou subir aqui Vamos lá Vou ficar aqui nesse canto Eu quero ver aquela caminhonete vir Olha lá Nossa É muita Olha lá Vamos ver elas vindo Olha Olha A touro Olha Olha gente A touro Presta e são E E for embora É Não é brinquedo não Ai meu Deus Lá vem se doca Ai Jesus Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Jesus Ai meu Deus Vem 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 com fé em Jesus Ai meu Deus Ajuda nós Ajuda nós Ai gente Vocês não sabem A tensão que a gente fica Mano 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 Essa touro é gigantesco Olha isso Vocês viram Gente eu não acredito que esse doca vai passar E vai passar Olha isso Meu Deus Ai Mano Não é coube isso não Isso é um monstro Tchau amigas Vambora gente Esse doca passou Isso não é coube não Mano Isso é um monstro Isso é um monstro Isso é um monstro Isso é um monstro Só alegoria mano Ali Deu uma Na primeira lá Ela deu uma batida de frente Eu vi Mas foi Vambora Alô gente Boa noite Ai coitados Eles vão ficar lá ainda gente Que eles não vão passar Mano Ele falou uma coisa certa Ele falou Vou esperar Se eu ver que começa a chover Eu vou Eu não vou arriscar aí agora Vou esperar secar o máximo É Ele tá certo Por quê? O para-choque dele pega A hora que passa no buraco E puxa toda Não Aí trava Aí trava o para-choque E levanta as rodas Aí Ai cagou Mas passamos gente Nem acredito Bora Ai que adrenalina Mano Esperamos meia hora Deu uma secada a mais Enquanto isso A gente fez lá Foi bom de ter trazido as comidas Os caras já estão quatro dias na rodovia Só comendo Farinha com sardinha É Enlatado com sardinha Eles tem uma Feijoada lá Mas aquelas Feijoada sem Salgada demais Eles estão comendo isso Aí deixamos lá um quilo de arroz Mano Feito Feito Fiz o arroz Deixei pra eles E seis ovos Hoje eles vão comer bem Cozinhei os ovos Deixei na casca E eles vão comer Ah top cara E ter ajudado assim ó Nossa é ótimo Tá tudo perfeito cara Na 319 Tudo acontecendo Do jeito que a gente queria É Os atoleiros que a gente consiga passar Conhecendo pessoas E ajudando outras pessoas Exatamente Isso que é Isso que é o bom da viagem E ainda dormimos no meio do mato Do jeito tudo mano Tudo Só alegoria Graças a Deus Mas vamos lá Estamos no quilômetro 350 326 Da BR319 Esse é o Família Gerardo Trecho do meio E segundo Até esses rapazes ali Falaram que até o 400 Mais ou menos É ruim Então a gente vai Tem mais aí 74 quilômetros Até o 400 Olha lá a antena Ah a antena Então antes da antena Então era esse o atoleiro Era esse Eles disseram que tinha um atoleiro Grande antes da antena Era esse Só pode ser esse Gente olha Eu vou falar pra vocês Mesmo tendo esses atoleiros O Denit caprichou na manutenção É Isso a gente tem que dizer Porque ó Dá uma olhada aí Olha pra frente Olha isso Caprichou Nem parece que choveu Olha isso Aqueles atoleiros ali mano Acho que é Acho que deve ser de 2021 Então eles não aguentaram muito E já foram Não é a antena Tá cheio de pedra por baixo Tem Tem muita pedra Ali é que afundou mesmo Não tem jeito Infiltra água por baixo Gente Da terra Aí não tem jeito E ali atrás Onde a gente estava Tinha muito alagado Então a água infiltra por baixo Aqui já não tem alagado Tá vendo Então Consegue manter a estrada Mas onde a gente estava Tinha alagado O que precisa ficar ligeiro Agora São as pedras É Tem bastante pedra solta Na rodovia Ah Nós já enchemos o tanque Viu galera Eu não mostrei Mas a gente já Já botou a gasolina Já botou a gasolina Que a gente trouxe Acabei esquecendo de mostrar Enquanto eu estava fazendo O rando Eu estava abastecendo Senti um cheiro de queimado Queimado? É Parece fio Sei lá Gostou a impressão minha Acho que é É impressão minha Acho que não Eu não estou sentindo nada não Não tem não É impressão minha Vambora Então Já completei O tanque ficou cheinho Cheinho Deu a conta certa Agora acredito Que a gente chegue Até a realidade Com esse tanque de gasolina Vambora Vamos seguir Vambora Devagar Gente O negócio está feio Aí na frente Olha 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 o tamanho Desse buraco Meu Deus Ai 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 Dançou Dançou Para lá Dançou Para cá E passou Segura o tchan Se dobra Agora tem outro Ali na frente Passar em cima Da ponte Já estamos No quilômetro 330 Galera Aqui é o trecho do meio Nossa, olha lá na frente O trecho do meio Ele começa, segundo a galera falou aí Começa no 300 E vai até o quilômetro 400 Nossa Meu Deus Parou Para dar uma olhada Nossa, aqui o negócio está brabo Esse é o atoleiro que a galera falou Que tinha um buraco grande Que estava perto da torre Nossa, calma aí Ponte Da bondade Quilômetro 330 Acabou de passar umas caminhonetes aqui 4x4, né meu Vai que vai Nós trombamos com uma indo daqui para lá E duas passaram por nós Não sei por onde passar Deixa eu ver Se eu vier aqui Corre o risco de escorregar lá Se eu não escorregar lá Eu vou escorregar para cá Vai ficar nesse buracão Deixa eu dar uma olhada do outro lado Nossa senhora Ah, vai ser aqui Vai ser aqui Que ela vai Janfrar aqui Mas eu vou Dar pedal nela Vai tracionar e vai embora A hora que ela Ai, quase que eu caio A hora que ela escorregar Aqui, ó Ela vai tracionar Travar ali E vai sair Guspindo fogo É, eu acho que é isso aí Não posso passar ali não Ali tá muito feio Né amor É Tô quase caindo aqui Daí que eu vou estar aqui gravando É, a guide vai mostrar isso aqui pra vocês Esse off-road da cidoca Mano, ela tá doida, hein Tá doidona Ui Gente, é muito liso Vocês não tem noção Mala